Bomba elétrica de água para galão d'água, você aperta o botão e ela não liga, ou então liga mas sai água fraquinha, ou então não dá sinal nenhum, não aparece nem luz, nada aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns possíveis problemas que podem estar acontecendo e que você pode resolver aí na sua casa, beleza? E se vocês não são inscritos no canal e gostam desse tipo de conteúdo de dicas, informações, reviews, configurações sobre produtos, já aproveita e se inscreve aqui abaixo para vocês não perderem os conteúdos novos que a gente vai trazendo no canal. Primeiro passo que a gente vai fazer aqui, repara que tem dois parafusos aqui dentro, a gente vai remover esses dois parafusos com a ajuda de uma chave Philips, no meu caso aqui é Philips, então a gente vai afloxar eles, bota a chave lá. Bom pessoal, a primeira coisa que você vai verificar aí quando você abrir ela é se aqui na placa não tem oxidação, se não está branco ou esverdeado, né? Se tiver alguma coisa anormal, né? Aqui você repara, você repara aqui que a placa é dessa forma, ela está limpinha, bem novinha, né? Mas geralmente quando você vai utilizando aqui em cima nessa carenagem aqui, então ela não tem nenhuma proteção, se você vem, aperta o botão com a mão molhada, vai infiltrando água aqui nas bordas e acaba caindo em cima da plaquinha e com o tempo vai causando oxidação, então você precisa limpar isso. Então verifica se não está oxidado, se tiver oxidado, o ideal é você utilizar esse produto aqui, ó, que é próprio para isso, né? Para fazer a limpeza da placa, né? Para tirar a oxidação, na hora ele remove a oxidação, aquela coisa verde ou branca que fica em cima da placa. Ó, você vai aplicar dessa forma assim, ó, só aplicar, ó, ó, ele vai agir e ele evapora, então ele não vai deixar umidade na placa nem nada, ele faz a limpeza. Aqui a gente tem a bateria, nesse meu modelo aqui veio uma bateria pequena, geralmente vem uma bateria maior, mas ó, é 18650 que vai aqui, pessoal. Botaram uma pequenininha, né? O fabricante, ó, quis economizar na bateria, então ele usou uma 14500, que é essa daqui, ó, menorzinha, só que essa aqui também é paralela, e essa aqui é uma um pouco melhor, né? A qualidade melhor. Então, caso você precise trocar a bateria, ó, foi utilizada essa daqui, tá? Mas pode ser que a sua seja uma 18650, que é a maiorzinha. Aí você vai verificar se tem oxidação, vai verificar se tem algum fio solto aqui da bateria, você pode tirar a bateria aqui, ó, com cuidado você consegue puxar ela aqui pro lado, pessoal. O que que você vai fazer? Vai verificar se não tem nenhum fio da bateria solto, né? Nesse caso aqui não tem nenhum fio solto, tá ok? Se tiver nenhum fio solto, você vai ter que soldar de novo, então o fio vermelho é o positivo da bateria, e aqui o cinza, né, é o negativo da bateria. Como que você vai saber se a bateria tá boa ou não? Se você tiver um multímetro, fica mais fácil. Se você não tiver um multímetro, aí você vai botar ele a carregar, deixou carregando aí 4, 5 horas, veio aqui, apertou o botão, e ela tá ligando, mas tá fraquinho, ou não tem força, é muito provável que a bateria aqui já tá viciada, que já não tem mais força. Você vai pegar um multímetro, vai colocar na escala aqui de 20 DCV, aqui a bateria é boa, tá? Mas caso a bateria for ruim, ó, vou botar aqui, ó, tá marcando 4.12, né? Você vai fazer esse procedimento, vai ficar segurando, e a tensão lá não pode cair, ó. Aqui ela tá caindo um pouquinho, porque o multímetro é meio velho, mas ela tem, geralmente quando a bateria tá ruim, você faz isso, ela vai caindo pra 3, 2, 2 volts, vai até 0, né? Aqui ela não tá caindo, ó, não oscilada, mas tá firme, então a bateria tá boa. Beleza, então pessoal, esse aí é o teste da bateria pra saber se ela apresta ou não, né? Mas se você já tem um bom tempo aí, muito provavelmente pode ser a bateria que já estragou. Tá, bota a bateria de volta aqui, ó. Aí você vai verificar o motor, tá? Como é que você pode fazer? Pega a chavezinha, pode pegar a chavezinha e dar umas batidas aqui na lateral do motorzinho, ó. Dessa forma, ó, que às vezes o motor trava, e daí você aperta o botão, liga as luzes, mas ele não gira. Então você vem dar umas batidas nele, até por causa da bateria também, a bateria fraca, não tem força aí pro motor girar com a força normal dele, devido a bateria já tá ruim. Então o ideal é você verificar a bateria, geralmente a bateria que estraga. Porque se eu apertar, ó, tá funcionando. Lembrando, então, a bateria, ela é geralmente de 3.7 até 4.2 volts. E o modelo, no meu caso aqui é o 14500, que é a pequenininha, mas também tem o modelo 18650, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí os dois modelinhos de bateria. Lembrando que pode ajudar bastante a vocês colocarem uma proteção aqui, alguma coisa que proteja pra não infiltrar água aqui nessa esvão, né? Bom, pessoal, e depois pra montar de volta, né, é só colocar a caranagemzinha dessa forma assim, ó. Dessa forma assim, ó, ela vai deslizar até o final lá, vai encaixar as travinhas. Coloca os dois parafusinhos de novo, coloca os parafusinhos lá dentro do furinho e aperta novamente, ó. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, espero que tenham resolvido os problemas de vocês aí referentes à bomba d'água. Eu vou deixar aqui na descrição o link da bateria que vai aqui nessa bomba d'água e também o link da bomba d'água, caso vocês não tenham conseguido resolver o problema ou caso vocês queiram trocar só a bateria, só dá uma clicada ali na descrição e dá uma conferida no link de compra lá desses produtos. Beleza, pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado!